Dicas de pescador No vídeo dessa semana, fomos atrás dos tucunarés do rio Paraná. Uma ótima opção de hospedagem é a pousada do Sossego, que conta com 54 leitos e serve 3 refeições diárias. Com uma estrutura completa, a pousada do Sossego conta com barcos de 6 metros e motores de 40 HP. A pousada do Sossego está há 20 anos atendendo pescadores no Campinal. Confiram a partir de agora no Dicas de pescador. Já está de pé, já vejo o som lá no fundo. O bravo já vem saltando, do cunarés já vem pulando. O mais pescado do mundo. O dourado está chegando, o gigante é tradição. Aqui no Rio Paraná é a casa do douradão. No Brasil ou da Argentina, aí tem o bogudão. Seja rodando com ricano ou isca artificial, é o rei do rio Cixiô. Segundo arremesso, já bateu o peixe. E uma traíra. Pescadora profissional, a gente já garantiu que ia trazer para tirar o peixe. Boa! Minha vida boa, ela também vai pescar com a gente. E aí, Isabel? Parabéns! Esse não foi o único. Tem mais? Tem mais. Tem mais, gente. Olha aqui, a gente não estava filmando. Olha o tamanho da máquina que ela pegou. Olha isso. Nossa! Isso é um azulado lindo. Lindo, lindo. Ainda bem que o seu Edson trouxe você. Olha que peixão, gente. Segura assim. Olha que bonito. Um azulão de respeito, hein? Para puxar, não é isso, não é isso. Deu trabalho. Olha isso. Top, hein? Olha que máquina, ó. Que lindo. Posso entrar? Ele vai ir? Já recuperou? Já. Não, segura. Pode deixar. Olha que lindo. Vou seguir um pouquinho aqui. Que lindo! Show! Parabéns, Isabel. Obrigada. 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 Deus me deu o privilégio de viver sempre pescando. Rio acima, rio abaixo, contente e a gente vai. Tenho história para contar. Oi, Edson. Você é o garoto propaganda da pousada? Não. Me diz uma coisa. É comum pegar Tucunaré nesse porte aí que a Isabel pegou? Agora com a temperatura, agora com a água 20 graus assim, o bicho come bastante, né? É. É a época, né? É a época de fazendinho também. Nós já estamos saindo do inverno, então está na hora. Legal, hein? Está batendo bem. Não precisa ir tão longe, então, para pescar os Tucunaré azuis? É. Eu não posso pescar hoje, né? Porque tem que dar oportunidade para a esposa pegar. Hum, Isabel, escutou isso aqui? Você viu o que ele falou? Estou dando assistência, senhor. Ah! Vai pegar uma maior, então? Ah, sim. A hora que der uns 10 minutinhos, eu começo a pescar. Hum, então está bom. Está quento, cadê? Está bom? É, pessoal. Olha, o lugar que nós estamos hospedados é esse aqui, olha. Pousada do Sossego. Pousada do Sossego e ainda pega peixe grande. Isso. E acabou a pescaria também. A hora que chegar, um chapéu desse aqui. Ganha um brinde ainda? Ganha um brinde ainda. Que legal. Vamos pescar? Beleza, vamos lá, então. Então vem com os pescadores. Vamos fazer um churrasco agora? Vamos. Olha que lugar bonito, gente, ó. Se você quer mudar o mundo, então comece com você. Dos doze apóstolos de Cristo, apenas um sabia ler. Todos eram pescadores, guiados pelo criador. Passa por um bom amor. No seu lar, exemplo é você. É seguindo a missão. Pescador, faz um amarelinho aí, pessoal. Chego na Xuxa, no Jig. Top. Vamos lá para a vida? Bora. Bora lá. A estrutura aí. Pronto para fora. Volta lá para o seu ninho. É isso aí. Tamo junto. Bora. Vamos pescar. E Nino Violeiro, homenageando os pescadores do mundo inteiro. Eu sou Nino Violeiro e fiz a canção do Vio Pardo. Viola e pescaria, esta é nossa paixão. Com parceiro Pansieri, filmando o Brasil inteiro. Grande amigo e companheiro. Esse sabe sim senhor, preservar a natureza. Mostrando nossas belezas, programa Dicas de Pescador. São tantos rios por esta jornada, fica difícil de se contar. E o Pardo Rio Grande... Top, hein? Vamos soltar ele? Aí, garoto. Olha, que bravo, cara. Papirãe pegou ele aqui. Faz contra-pino para mim, professor. O professor está de saco. Vem com o pescador. Vem com o pescador. Vem com o pescador. Vem com o pescador. É, uma salva de palma para o Sueds. Sabe o nome desse peixe aqui? Vedão. Vedão. Vilegio de viveiro sempre pescando Rio acima, rio abaixo, contente e a gente vai Suedes acabou de pegar um belo exemplar aqui com o naré amarelo Olha, vamos mostrar de pertinho esse peixe, olha que bonito Beleza, bela captura Vamos liberar o bichinho aqui, está muito bonito Pode soltar aqui, aproveita e já filma Vamos ver se ele sai Sai, sai bonitinho Olha gente, que exemplo que o senhor Edson está dando aqui Parabéns, senhor Edson Show Cadê aquele joião? Olha aqui pessoal, pousada do sossego aqui em Epitácio Beleza Você viu? Vai melhor sobreviver Aô meu amigo Carlos Pansieri Edica de pescador E Nino Violeiro Homenageando os pescadores do mundo inteiro Eu sou Nino Eu sou violeiro e fiz a canção do Vio Pardo Viola e pescaria, esta é nossa paixão Com o parceiro Pansieri E o Molo Brasil inteiro Grande amigo e companheiro Esse sabe sim senhor Preservar a natureza E como está vendo, estamos no início A água e a bravinha, transparente São tantos rios por esta jornada Fica difícil de se contar Rio Pardo, Rio Grande, Rio Amazonas Rio Araguaia, Rio Paraná Conheço os rios do meu Brasil inteiro Rio Negro e morada de Tucunaré Se você tem algum problema de mobilidade Se você tem algum problema que não dá para você labirintite Que não dá para você ficar em pé no barco Você pode pescar sentado Como? Você pode pescar com lambari Você passa o anzol no nariz dele De um lado do outro Esse anzol aqui vem de toda casa de pesca É um anzol anti-rosco E aí você faz o arremesso perto da estrutura Colocando no nariz do lambari O que acontece? A isca fica viva E se você está começando agora com a pesca do Tucunaré O Tucunaré é predador Ele come isca viva Então o peixe tem que estar nadando Se a isca estiver morta Aí quem ataca primeiro é a piranha Tá certo? Então nós vamos fazer um arremesso Perto dessa árvore aqui Mostra ali Edivaldo Essa estrutura Ó Árvore seca aí Eu vou fazer um arremesso aqui E nosso piloteiro falou que aqui sempre dá ação de peixe Então vamos tentar pegar o peixe aqui Eu estou utilizando um molinete Da Protissuri Que é essa marca fantástica Que está no mercado Nosso parceiro aí Esse molinete é um Sodê 3000 Que faz um conjuntinho com essa vara fantástica Levíssima 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 Olha Mostra aí Edivaldo Conjuntinho Molinete A libragem dela É de 10 a 30 libras Então é muito leve o conjunto Facinho de você pescar Você pode ficar pescando o dia inteiro na mão Não vai cansar você Então vamos fazer um arremesso aqui E vamos ver se a gente consegue pegar um pucunaré Para mostrar para você Vamos pescar? Vem com o pescador Nós vamos deixar chegar no fundo E aí como que você sabe Se o pucunaré pegou a isca? Porque ele não fica beliscando a isca viva A linha ele pega na isca No lambari E sai nadando Então o que que acontece Filma lá Edivaldo A linha vai ficar esticadinha E a linha vai correr para o lado Então você percebe que a isca está na boca do tucunaré Aí é o momento de fisgar Entendeu? Tem que ficar olhando na linha A linha vai esticar E depois ela vai ou para a direita ou para a esquerda ou para a frente Aí é o momento de fisgar o tucunaré Por que que a gente procura pescar perto de tocos De galhos Porque eles fazem ninho E é uma estrutura que dá para eles se esconderem dos predadores Entendeu? Eles se escondem dos predadores E eles predam os outros peixes Olha lá o peixe Olha o peixe Olha a barriga dele Olha Está largo Por que que eu quis gravar com isca viva Porque essa aqui é uma pescaria de demonstração Vou mostrar aqui para vocês Um anzol apenas Um antinho rosco Está aqui Olha Que bonito Top, né? Esticou a linha bonitinha, né? Aí Vamos soltar ele aqui Você que gosta de pescar tucunaré Então fica o convite para você Estar vindo aqui Em Presidente Epitácio Na pousada do Sr. Edson Que chama como, Sr. Edson? Pousada do Sossego Pousada do Sossego E o senhor conta com toda a estrutura, né? Para atender grupos pequenos, médios e grandes A partir de uma pessoa nós já estamos atendendo E atendendo bem, né? E vocês viram aí que a esposa dele É pescadora, hein? A mulher pega peixe grande mesmo Parabéns, viu? Valeu, obrigada E eu dando um bom apoio, né? É, eu sou o Edson Sou Edson, então Vamos deixar o convite para o pessoal vir Estar conhecendo aqui, né? Sim Obrigado por receber a gente aqui na pousada do Sr. É um prazer sempre você estar Fazendo aí um Entretendimento pessoal, né? Sempre tendo um programa para mostrar para o pessoal Então é A diversidade de peixe aqui no lago Que é muito grande Então tem que mostrar, né? Não é só de tucunaré, né? Isso, nesse vídeo nós fizemos tucunaré Mas amanhã a gente vai atrás da piapá Piau, é Vamos lá Vai mostrar mais opções para vocês aí Muito obrigado, viu, Sérgio? Agradecimento então ao Felício E ao nosso amigo Lúcio Sivar Os profissionais aqui da pousada do Sossego Nós vamos ficando por aqui essa semana Semana que vem tem mais programa Dicas do Pescador Com um slogan que todo mundo já conhece Quebra a vara, mas Não perde o peixe Vou falar de novo Quebra a vara, mas Não perde o peixe O pessoal está meio fraco Quebra a vara, mas Não perde o peixe Aê, garoto! Dicas de pescador